O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luta e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também votaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no tempo da Páscoa, a oitava de Páscoa. Ou seja, vivemos hoje como se fosse o domingo. Então é festa, Jesus está vivo e está no meio de nós. Então é sinal de alegria no nosso coração dessa grande notícia. O túmulo está vazio, a pedra foi removida porque o Senhor ressuscitou. E a ressurreição de Jesus foi tão forte, tão impressionante, que mudou toda a história da humanidade. Como é que nós podemos provar a ressurreição do Senhor? Através do nosso testemunho. A maior prova da ressurreição de Jesus somos nós. Nós somos frutos da ressurreição do Senhor, da experiência, da cruz e da vida que venceu a morte. Porque a morte não tem mais ordem, tem mais poder sobre o Espírito de Deus. A vida venceu a morte. Jesus nos ensinou o que é viver realmente essa superação. A liturgia de hoje faz um resumo, um resumo de tudo o que vimos durante essa semana. Jesus apareceu várias vezes, algumas pessoas que Ele quis aparecer. E o interessante é que nós percebemos a dificuldade dos discípulos em acreditar nos sinais e nas manifestações de Jesus. Sabe por que eles não conseguiam acreditar? Tinha algo bem interessante, que nós também temos semelhança com os discípulos do nosso Senhor. A dureza do coração deles. Estava ferido. Estava com o coração ferido por tudo o que aconteceu com o nosso Senhor. Mas como que Ele apareceu para essas pessoas e não para nós? Que andávamos com Ele, falávamos com Ele, caminhávamos com Ele, viemos ver tudo com Ele. E Ele não apareceu para não aparecer para essas pessoas que tem nada a ver. Então, muitas vezes, a dureza do nosso coração e as nossas feridas nos impede de ver Jesus. Nos impede de nos encontrar com o Senhor. Quantas Eucaristias que nós participamos e nós não conseguimos tocar em nosso Senhor. Ele está presente, mas eu não consigo tocar, eu não consigo sentir, eu não consigo ver. Eu não sei quais são as feridas que têm te impedido, nesse tempo, de encontrar nosso Senhor. Deixar que Ele toque no teu coração. Nós estamos nas vésperas da festa da misericórdia, né? Começamos ontem aqui na Canção Nova, em todo mundo. Nas paróquias do Brasil todo, né? A festa da misericórdia, a festa dos pecadores. Não é a festa dos santos. É a festa dos pecadores. É a festa daqueles que não tem mais jeito. Jesus falou a Santa Faustina, lá no seu diário. Todas as pessoas que vinherem até a Ele, podem estar já em estado de podridão. A palavra mais popular, né? Podridão. Se essa alma vir até a Ele, essa alma vai ser restituída. Vai ser restaurada. Então, o convite é esse para você e para mim também. Nós mergulharmos nesse tempo. Nessa grande oceana da misericórdia, que é o coração transpassado de Jesus na cruz. De onde sai o água e sangue. Sacramento do batismo e sacramento da Eucaristia. Se você quiser um coração manso e humilde, busque estar diante do Senhor todos os dias, para que você possa acreditar. Tudo isso por causa da dureza do coração deles, ferido pelo ocorrido. Contudo, mostra-nos, a liturgia de hoje quer nos mostrar o quê? Que quando nosso coração está de alguma forma machucado, temos dificuldade de perceber Jesus. E também temos dificuldade de anunciá-lo. De anunciar o Senhor. Como é que eu vou anunciar o Senhor, se eu estou com o coração machucado, dolorido, cheio de problemas, situações. Eu vou anunciar aquilo que eu tenho? As minhas feridas, as minhas dores. Então, por isso que eles não acreditaram. Interessante que Marcos vai narrando, né? Todo estoque de Maria Madalena. Tinha sete demônios. O Senhor expulsou os demônios de Madalena. Aquela coisa toda. E ela começou a seguir o Senhor. Ela começou a viver essa experiência de gratidão ao Senhor. E Jesus escolhe logo ela. Para ser a primeira. A anunciar a experiência com Ele. Por que será, gente? Que Ele escolheu logo Madalena. Fica esse questionamento na nossa cabeça. Por que não os discípulos? Por causa da dureza do coração. Não é ser discípulo. É estar no discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Para que possa anunciar. Aí logo depois, mais dois discípulos vão contar também para os onze. E eles também não acreditam naqueles dois. Porque são pessoas do campo. Pessoas simples, né? Você pode começar a observar as aparições da Virgem Maria. Para quem é que ela se manifesta. Nós precisamos observar nas pequenas coisas os sinais da ressurreição de nosso Senhor. Jesus quer nos mostrar que a ressurreição acontece nas pequenas coisas, nos detalhes do dia a dia das nossas vidas. Jesus tem um coração misericordioso. E esse coração misericordioso de Jesus é que é curado dos nossos pecados. Nossos pecados são perdoados. Quando o Senhor olha para nós e nos perdoa de nossas faltas. Maria Madalena foi agraciada com este encontro com o Senhor e foi curada dos seus pecados. Só que muitas vezes as marcas da sua história ficam estampadas na cabeça e na mente das pessoas. Como é que pode acreditar na pessoa dessa? Logo ela? É difícil entender, né gente? É difícil entender o coração misericordioso de Jesus. É muito complicado, é muito difícil entender. Porque as pessoas, nós temos muitas vezes um pensamento de que Jesus é para os bons, né? Claro, também. Mas não somente para os bons. Eu fiquei impressionado com a festa da misericórdia, a primeira vez que eu participei, eu comecei a rezar. Há muitos anos atrás, né? Que eu recebi um santinho, Jesus misericordioso, quando eu cheguei no seminário em 96. Ganhei um santinho, coloquei na minha carteira, até hoje tenho um santinho na minha carteira, e começou a caminhar comigo aquele santinho. Só que eu não sabia. Se era uma festa, uma devoção, não sei. Eu recebi, comecei a andar com ele ali. Quando foi na... Em 98, eu tive uma crise muito séria de saúde. No seminário, que eu fiquei muito magro, eu fiquei raquítico. Desmaiei, um monte de coisa aconteceu, né? Que eu ia sair do seminário, que um dia eu estava na... no quarto. Aí o formador falou assim, Francisco, reze por mim. Eu falei, eu não vou rezar, imagina eu rezar pelo senhor. Não é mais o padre, formador da casa. Não vou rezar nada. Ele falou, eu estou precisando de uma oração. Eu vou rezar, não. Aí eu fui assim mesmo, né? Falei que não ia, mas eu fui. E naquela noite que nós rezávamos, ali foi uma experiência tão forte que Deus nos deu, que ali nós começamos a... criamos o nome Grupo da Misericórdia. Começamos a nos reunir, de 15 em 15, para rezarmos por todos os seminaristas da igreja, pelos padres da igreja. E ali Deus foi dando muitas moções, muita experiência bonita. E Deus foi me curando naquelas orações. E chegando na Câncer 9 em 2000, que já rezava o texto da Misericórdia, né? Comecei a rezar o texto da Misericórdia também, com o pessoal da comunidade. Aí eu vim descobrir, realmente, quem era Jesus Misericordioso. E por que eu tinha recebido aquele santinho do Senhor. E ali começou, não a devoção, né? Porque devoção passa. mas é um apostolado. É um ministério. Eu falo sempre para as pessoas, rezar o texto é muito fácil da Misericórdia. Muito fácil, pega o texto, reza, né? É muito fácil ler o diário, muito fácil fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer. Mas, é muito exigente para quem é apóstolo da Misericórdia. É você viver as dores do Senhor, na sua saúde física, na sua família, na sua, nos seus relacionamentos. Porque não é apenas uma, é mistério. Então, Madalena, ela foi a primeira apóstola da Misericórdia do nosso Senhor. Ela foi levar aos discípulos, essa experiência que ela teve com o Senhor e eles não acreditaram por causa do seu histórico. Então, você, meu querido, que está em casa, você que está me vendo para a televisão, vindo para o rádio, ou internet, seja lá o que for, saiba disso. Se o Senhor te escolheu para ser anunciador do Evangelho, tome posse, mesmo que não acreditem, faça aquilo que o Senhor te pede. busque fazer a vontade de Deus. Madalena anunciou a experiência que ela teve. Ela fez o papel dela. Se os discípulos não acreditaram, já foi com eles. Jesus foi, mais uma vez, e os repreendeu. porque eles não acreditavam, mas Deus deu ordem para eles também, irem pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Então, bem-vindos a vocês. Eu vou estar, mais uma vez, com vocês hoje, na volta da madrugada, na porta do túmulo do Senhor, com Madalena também, para rezarmos a missa da madrugada da misericórdia. Que vai ser uma experiência muito linda, com certeza, porque tem muitos anos que eu não faço isso. Não é que eu não saio para a missa da madrugada, e esse ano, recebi o convite, semana passada, e falei prontamente, que estava também, e também estava na porta do túmulo do Senhor. Porque eu preciso ter a experiência com o Senhor nessa madrugada também. Então, bem-vindos. Eu vou ser nosso Senhor Jesus Cristo.